Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. E os jogadores que estavam servindo a seleção venezuelana e boliviana retornaram ao Santos Futebol Clube. Será que Miguelito vai receber nova oportunidade do treinador Fábio Carilli? Vamos falar neste vídeo. Quero falar também sobre Luan Pérez que pode retornar a jogar com a camisa do Santos Futebol Clube. Luan Pérez vai ser apresentado no dia de hoje. Carilli esboça o time titular para a partida contra o América Mineiro. Você vai conhecer também informações sobre o nosso adversário. E o esporte empata e o Santos é campeão simbólico do primeiro turno. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil pra você. Na Mais Ágil você pode antecipar o seu FGTS e receber o seu dinheiro em até 24 horas. Olha que maravilha, hein? Já viu algo tão rápido assim? A Mais Ágil oferece as melhores condições do mercado pra você que quer antecipar o seu fundo de garantia. Tá enrolado? Quer pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? Ou realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos? Mais Ágil é a parceira ideal pra você antecipar o seu FGTS. Então não perca tempo. Vem pra Mais Ágil. Você também, ó, vou te dar uma grande dica. Eu vou deixar o link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Você clica no link que você vai falar agora com os representantes da Mais Ágil. E vai saber tudo sobre o seu FGTS e, claro, as condições pra você antecipar e receber o dinheiro na sua conta. Então não perca tempo. Vem pra Mais Ágil. Você também. Link nos comentários e na descrição do vídeo. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, o Sport ontem tropeçou, hein? Tropeçou o Sport contra o CRB e, com isso, o Santos foi o campeão simbólico do primeiro turno. O Sport, com o empate de ontem, claramente não pode ultrapassar o Santos, porque é um jogo que tinha sido adiado ainda do primeiro turno. O Sport empatou em um a um contra o CRB, saiu perdendo e acabou empatando na segunda etapa. Com isso, a classificação geral do campeonato ficou da seguinte forma. O Novo Horizontino tem 44, o Santos tem 43, Mirassol tem 42, Vila Nova 42, Ceará é o quinto, 39 e o Sport agora tem um jogo a menos, apenas tem 39. Perceba que o Sport não passa mais o Santos, mesmo vencendo este jogo que tem a menos. Então, tá aí um resultado importante para o Santos Futebol Clube. E o treinador Fábio Carilli já esboça o time para a partida contra o América Mineiro. O Santos deve ter Sherman na lateral direita, Rainer voltará para o banco de reservas. Nacho La Quintana deve ser mantido como titular. Portanto, o Santos, para o jogo contra o América Mineiro, terá em campo a seguinte escalação. Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, na zaga Gil, Jair e Escobar. No meio campo, João Schmidt, Diego, Pituca e Juliano. Na frente, La Quintana, Guilherme e também o Wendel Silva. Tá aí o Santos para a partida contra o América Mineiro. Luan Pérez deve ser relacionado, a expectativa é essa. O jogador está bem clinicamente, está muito ansioso para voltar a jogar com a camisa do Santos e deve ser relacionado, mas claro, começar no banco de reservas Luan Pérez. Logo mais, teremos a apresentação do zagueiro, que retorna depois de três anos fora do Peixe. Ele que acabou sendo negociado para o Olympique de Marseille em 2021. Tá aí Luan Pérez retornando e vai voltar a vestir a camisa do Santos. E olha, vamos às informações do América Mineiro? O América Mineiro também vem completinho para a partida contra o Peixe, né? E o América não faz uma boa Série B, mudou de treinador, tem o Lisca doido, vem de uma vitória jogando no Independência por 3x0 contra o Guarani, mas estava com duas derrotas, até que conseguiu vencer o Guarani na última rodada, né? O América que tem ali como destaque, principalmente no seu meio campo, os jogadores Juninho e Alê, que são jogadores experientes. Tá aí alguns números do América Mineiro. 36 jogos na temporada, 15 vitórias, 14 empates e 7 derrotas, né? 54,6% de aproveitamento. Destaque do América é o veterano Juninho. 36 anos, ele que jogou 25 partidas na Série B, 5 gols e 2 assistências. Nas 25 vezes ele foi titular e está no América desde 2016. O América é o sétimo colocado da competição, 38 pontos, 9 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. É o 15º melhor visitante, portanto, fora de casa não vai bem. É o 12º no retorno. É o 5º melhor ataque do campeonato e a 4ª melhor defesa. Tá aí, portanto, para você os números do América Mineiro. As prováveis escalações de Santos e América, o Santos deve ter Gabriel Brazão, Xermon Gil, Jair Escobar, João Schmidt, Pituque e Juliano, La Quintana, Guilherme e Wendel. Já o América Mineiro, Dalberson, Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon Lopes, Alê Juninho e Fernando Elizari, Adson Rodriguinho e Matheus Davó. O comandante é o Lisca, famoso Lisca doido, meus amigos varandeiros. E olha, tem novidade no Santos Futebol Clube, Miguelito se reapresentou ao lado de Enzo Monteiro e também Tomás Rincon. E a grande dúvida é saber o seguinte, será que o Miguelito vai receber uma oportunidade do treinador Fábio Carilli ou vai voltar para o Sub-20, hein? Será o Santos que tem no Campeonato Paulista, no Sub-20, o Sertãozinho? É, meus amigos, imagina o Miguelito, hein? Ele que jogou a Copa América pela seleção boliviana, jogou eliminatórias, marcou gol contra a Venezuela, deu a vitória para a Bolívia 31 anos depois, jogando fora de casa em um jogo de eliminatórias. Imagina o Miguelito voltando à seleção boliviana e tendo que jogar um Sub-20 contra o Sertãozinho. Imagina? Realmente é um erro muito grave o que estão cometendo com o jogador Miguel Terceiros, né? Espero que o Carilli corrija isso e pelo menos relacione o jogador Miguelito. Acho que é uma falta de respeito com o jogador Sub-20, que tem sido uma joia interessante, principalmente para a seleção boliviana, mas no Santos não tem sido bem aproveitado. E mais do que isso, né? O Santos recusou uma proposta do Atlético Paranaense pelo atleta. Então, se o Santos recusou, tem que colocar o cara para jogar. Senão, o Santos está atrapalhando o crescimento do jogador profissionalmente. Isso não é legal, né? Então, espero que o Carilli tenha juízo, corte o Serginho, dois anos maravilhosos. O jogador que todo mundo sabe que não vai dar em nada, que vai chegar no final do ano e o Santos vai liberar. E deixe, pelo menos, o Miguelito no banco de reservas. É realmente mais inteligente por parte do Santos e também por parte do treinador Fábio Carilli. Tomás Rincon também está de volta, volta ao banco de reservas. E Enzo Monteiro, este não deve ser relacionado para a partida contra o América Mineiro. Seis mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Portanto, a Vila Belmiro deve receber um bom público no próximo domingo. Seis mil temos ainda o dia de hoje, amanhã, sábado e domingo. Portanto, faltam quatro dias para a partida. E claro que, muito provavelmente, todos os ingressos serão esgotados. Aí, teremos aquele público de treze, doze, quatorze mil. Torcedores sempre ficam espaços vazios, né? Ali nas cadeiras cativas da Vila Belmiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço para você ligadinho no canal. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever. Vem para o Varanda Futebol Debate. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau!